Eita, chegando aqui na casa do meu amigo Eduardo, Mariano, sanfoneiro, ó o meu primo aí. Eduardo, pessoal, ele é casado com a minha prima e ele é o homem que representa aqui o folclore do Bumbum Belboi, né Eduardo, na região? É, Bumbum Belboi, é. Sempre que a Secretaria de Cultura aqui do município quer fazer um Bumbum Belboi aqui, chama você, né? É, e eu sou há muitos anos de casa. Aí você organiza o pessoal? Eu contei pra ler na cultura há muitos anos. Pronto. Essa cultura tá se acabando, né Eduardo? Essa cultura tá se acabando no sertão, tem pouca, né? Tá se acabando, mas a gente aí tem... Por aqui só tem vocês, por enquanto. Só, pronto. Mas já foi muito rica, né, essa cultura? Foi boa, Mariano. Vamos dar uma demonstraçãozinha aqui, né? Como é? Uma demonstraçãozinha do Bumbum Belboi. Olha o boi aqui, ó. Aqui o boi, ó. O dançador tá aí já. Tá. O dançador tá aí. O outro vai sair, ó. Vai pro jogo. Vai ficar não. Aqui é a minha mulher, Maria. Ei, Maria. O de casa, o de fora, salve Deus quem está lá dentro. O de casa, o de fora, salve Deus quem está lá dentro. Aqui está na nossa porta, essa torre do Oriente. Aqui está na nossa porta, essa torre do Oriente. Aqui está na nossa porta, o que foi lá pra Belém, visita nosso Senhor. Aqui está na nossa porta. Porque foi lá pra Belém, visita nosso Senhor. supervisor där, meu Senhor. Tua ave essa porta que tem que arru. Tua ave essa porta que tem que arru. Tua ave essa porta que tem que arru. Tua venha-r градos do Rio. Tua Nossa Senhora, meninas do céu. Tua leve essa porta e acende a lua. Tua ave essa porta e acende aquela lua. Por nossa senhora, por nossa senhora, por nossa senhora, por nossa senhora Pois e cadê meu váquino patrão Que ele ainda não chegou Pois e cadê meu váquino patrão Que ele ainda não chegou Ele anda pra copino patrão Faz um garrote e coração Ele anda pra copino patrão Faz um garrote e coração Vai dançar o olho Opa, tome de licença Faz um garrote e vai guiar Faz um garrote e vai dançar Prego a pirma perador Que ele é passada Peguei Doerido no Oriente Ele vai me ajudar Doer grão de gente boa Eu faço tudo de mandar Me perderam em pegar más Música Já vi quem pensa é corte Meu amigo Felipe Pá Música 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 Eita, beleza? Vou fazer a despedida do garrote coração Vou fazer a despedida do garrote coração Prezário, com pena chora, deixa lá que vai te amigar Prezário, com pena chora, deixa lá que vai te amigar Um amigo, dê licença, eu não posso demorar Um amigo, dê licença, eu não posso demorar O tempo já tá passando, nada mais para boiar Vou deixar por outro dia, Deus quiser, tá no meu lugar Obrigado pessoal, obrigado Eduardo aí pela demonstração viu Essa festa dura o que é uma hora, o espetáculo todo é cerca de uma hora Uma hora e meia, uma hora e meia Obrigado viu Wilson, meu primo Agora falar com o cabra que tava debaixo do boi, tá saindo aqui Obrigado viu Paulinho Já faz tempo que você dança o boi aí? Tá com os anos já Ele é irmão do Wilson aqui gente, filho do meu amigo Eduardo aqui A família todinha da cultura, pessoal que mantém a tradição aí Mantendo viva né Eduardo, a cultura né Isso aí, você nasceu aqui na região vendo isso né E tá botando pra frente Comecei de novo, ainda tô com mais de 40 anos Esperar que as gerações se interesse pra frente Tem esperança ainda que os mais novos leve pra frente? É, rapaz, é meio difícil É meio difícil, tá ligado, eu ainda não quero mais Envolver essas coisas mais não É outra, só internet, só internet É, só internet, esse celular aí acabou de desgraçar tudo Mas, vamos ver né Você tá fazendo a sua parte né É Obrigado viu De nada Desculpe se não deu certo Tá ótimo, excelente Obrigado viu Paulinho, homem do boi Obrigado viu Wilson Valeu Obrigado viu querido Um abraço aí viu E pro pessoal aí deixar um like, se inscrever no canal E ativar o sininho pro nosso canal aí Tá sempre mostrando as coisas da roça né Da roça Do sertão, um abraço E a cultura né A cultura viu Valeu, um abraço hein É A cultura brasileira Isso Paulinho, obrigado Paulinho